Música Empresário Timorão, Oca Rudal, Tuzo Sembilan de Lapan Ampat, Honarão Conhecido, Mon Oca Larandíac, Inclui empresário ciracelo que não existe em Timor-Leste, tanto nacional quanto internacional, sim uma medalha com decoração, o título Grau Colar Ordem de Timor-Leste, no Certificado de Reconhecimento do Estado e no âmbito de celebração da Restauração Independência Timor-Leste, 20 de maio, Badala, Ruanulo, Resenida, cerimônia oficial, Halau, Sexta e Palácio de Nobre, Lahane Dili. Salvador Durego, Oca Larandíac, medalha, Estado oferece, também o Estado reconhece, empresário cirane a contribuição durante o povo da nação. Eu tremei em Timor-Leste e Almaníac, eu fico em Minas, no estado de Reconhecimento do Brasil, eu fico em M SHRNB, eu fico em MxH, e todo mundo, eu fico em MxH, eu fico em MxH, eu fico em Item, eu fico em MxH, a contribuição, então eu fiz com decoração o presidente do dia 19 de maio de 2023. O sentimento está lá, mas eu estou contente. Hoje eu fiz com decoração, com decoração, e eu fiz com decoração o presidente do dia 19 de maio de 2023. E a cerimônia atribuição, medalha, ordem de timor, para o cidadão na atosida, o si nacional no internacional, no dar reconhecimento para a criação da luta, esforço no dedicação para o processo de desenvolvimento da nação no povo timor-leste. O centro da pública, a vida de mim, o cara que agradece, com homenagem também, que agradece para os outros alheios, estrangeiros, nacional, contribuir na nação no povo, e a todo o que é fruta, depois de independência. Ou seja, havia um compromisso também, a povo, a futuro do povo, a futuro do povo, do ir espírito, do solidariedade. E amém, amém, testemunhas, o prémio, a recoração, das sacerdotes, senhoras e madres, e jogadores, e empresários, empresários, Paulo, presta, e o abenço, e o rei, 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 e A comunidade hiracnebe é feita com essa inundação. 4 de abril, Tinnan Rihonrua, Ruanuluresin, Ida Liubá e Adililaran, para fazer ser anessas, para irupite, fazer refugiados, hera, acanuno, para o município de Likisá, Manatuto, para fazer ser luta, para o apoio para a jovem sira e a atividade de esporte. Se a gente hiracnebe, o calarandia que ajuda a comunidade sira com necessidades básicas, Hahan, Turfatin e Tobafatin, armário inclui uma, para uma sobrevivente ou condição vulnerável, que precisa tudo. Equipa Cobertura, ZMN.